Interrompemos nossa programação para transmitir o horário gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 25 minutos, Jornal Nacional. Para atender as necessidades das pessoas é preciso fortalecer o Estado e os municípios, mais escola de educação infantil, qualificação para o trabalho, mais postos de saúde, zerar a fila de atendimento SUS. Com o fim do pagamento da dívida, teremos dinheiro para isso. Ferro na tonelis. Agora é comandante Nádia Senadora. Ele pegou um pedaço de pau e me agrediu na cabeça. Eu levei 18 pontos. Naquela época eu estava grávida. Foi para proteger mulheres dessa violência que eu criei a Patrulha Maria da Penha, que está presente em mais de 114 municípios gaúchos. E no Senado, com o apoio do Bolsonaro, eu vou aumentar esse número e proteger e salvar muito mais mulheres. Gaúchas e gaúchos, agora Ana Amélia Senadora, 555. Olá, meu número é 555 e tenho 5 compromissos com o Rio Grande do Sul. Saúde para todos. Agro sustentável e forte. Educação, ensino profissionalizante e inovação. Municípios, mais recursos. Ética, combate à corrupção. Bom, hoje vamos falar de educação e inovação. Aos 9 anos, fui dama de companhia de uma viúva em Porto Alegre para poder estudar. Com 12 anos, escrevi uma carta ao governador do estado pedindo uma bolsa de estudos. Foi também com bolsa de estudos que consegui chegar à faculdade. Garantir educação para todos é fundamental. Sabia que a Ana Amélia é autora do projeto que aumenta a pena para quem agride professores na sua função? Então, respeito ao professor é isso. E por isso, eu vou da Ana Amélia. É essencial valorizar as escolas profissionalizantes, garantindo mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Olha, mercado de trabalho a gente sabe que tem. O importante é conseguir profissionalizar essa geração. Fui autora do projeto que permite a criação dos chamados fundos patrimoniais de apoio a instituições de interesse público, estimulando doações para projetos nas áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação. É fundamental que a gente reúne o setor público e privado para que exista inovação. Quem ama o Rio Grande anda! Educação é tudo. Fiz e vou fazer mais para os jovens do nosso Rio Grande. Muito obrigada pela tua atenção. No nosso governo, as comunidades serão ouvidas. Colocar um pedágio na RS-118 é um absurdo. Levaram 20 anos de não fazer essa obra e já querem punir a nossa população. Como senador, vou combater a chegada desse pedágio. Vota contra o pedágio na RS-118. Vota no professor. Começa aqui o programa da coligação para defender e transformar o Rio Grande. O nosso agronegócio vai muito bem, da porteira para dentro. Da porteira para fora, temos problemas na infraestrutura. Estradas precárias dificultando o transporte. Precisamos de soluções melhores, assim encortaremos as distâncias. No Senado, eu quero facilitar a vida do pequeno ao grande produtor. Tenho experiência e ideias para ampliar as possibilidades do nosso agronegócio de uma maneira viável e realista. A Maristela é uma pessoa de garra, de capacidade, de competência. Tenho a convicção absoluta que fará um belo trabalho no Senado. Gente que não tem atraso, nem esquema, nem nada, a não ser a vontade de fazer. Somos o terceiro produtor de alimentos do mundo e nossa agropecuária tem um enorme potencial de gerar riqueza. Por isso, não podemos conceber que 33 milhões de brasileiros estejam passando fome. O governo deve apoiar o agronegócio, não só para exportação, como para combater a fome do povo. E também a agricultura familiar, que responde por 70% dos alimentos. Queremos a agricultura e a pecuária fortalecidas, gerando divisas, mas principalmente produzindo alimentos saudáveis e com preço que caiba no bolso do trabalhador. Para Senador, vote no Galo Missioneiro. Olívio Dutra, 131. Olívio! Olívio!